Amanhã, dia 24 de dezembro, é uma data especial. É ou não é, Célin? Natalzinho chegou, vai tal. Já comprou presente pra família toda? Pendeu 13º, 14º, 15º, foi 7 vinhos. Mas é pouco pra você. Todo mundo sabe disso, gente. Uma data aí que vem assim, brilhando na agenda de muita gente. Desde o começo do ano tem uma galera esperando esse fim de ano. Tava esperando o Natal, vem, tava, vem. Vem, é o que tá aqui atrás. O Natal é bom demais, é bom demais. Vem ali numa semana de folga, fica bom. Cara, cês sabem. Cês sabem do que eu tô falando aí, rapaz? Dia 24 de dezembro, sabe o que que é? Eu tô falando, sabe de quê? Uma data especial. Mais uma data especial aí, calma aí, tira suas palmas. Que é, 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 estipulada pela justiça. É. Como assim, Fred? Eu te explico. Amanhã, dia 24 de dezembro, começa o... Não, antes disso. Todo mundo... Tem folga amanhã, Célin? Você vai tá aqui trabalhando? Vai tá aqui trabalhando? Vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Tu vai tá aqui amanhã trabalhando? Cachacinho tá longe lá, mas vai tá trabalhando também. Pô, é que é isso. Não pode falar sobre ele, não. Rapaz, todo mundo vai tá aqui trabalhando amanhã, dia 24. Mas amanhã começa o último saidão do ano. É o saidão de Natal. Nós trabalha e os caras têm folga. Nós trabalha e os caras vão curtir com a família. Quem vai contar pra gente aí os detalhes dessa bagaça toda? É a Jéssica Nassime. E se a Jéssica tá aqui hoje, isso quer dizer que ela tá aqui amanhã? Desse jeito. Jéssica, quantos anjinhos aí vão passar o Natal livres pelas ruas? Muito boa noite, querida. Oi, Fred. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando Cidade Alerta. Vou tá aqui amanhã, no dia 25, no dia 26. E sabe quantos anjinhos, Fred, terão esse benefício pra ser mais exata? 1.876 presos vão ter esse direito de passar as festas de final de ano, o Natal, fora das grades, né? Fora do presídio, com a família. Fred, esse é o oitavo e último saidão este ano. Amanhã começa o saidão, né? Na véspera de Natal, aqui no Distrito Federal. Mas em outros estados, esse saidão já começou, sempre vira notícia quando essas três presas saem. Com certeza, você acompanhou também pelas redes sociais, né, Fred? A Suzane, Ivon Richthofen, Ana Carolina Jatobá, a Elize Matsunaga também. Essas três já saíram pra passar, então, esse saidão com a família. Suzane, inclusive, saiu ali da cadeia ruiva, com o cabelo brilhando, as unhas feitas. O cabelo melhor que o meu, inclusive, viu, Fred? Então, assim, esse saidão acaba privilegiando e muito esses presos, né? E essas três acabam sempre virando notícia quando elas têm esse saidão, esse direito, então, de passarem esses dias fora do presídio. Ah, pois é, o tantão saindo lá, olha lá, olha lá. A primeirinha dos Gasparzinho, ó. Cara, olha só. Quando é que eles precisam voltar pra não virarem foragidos da justiça, hein? Pois é, Fred, eles saem amanhã, véspera de Natal, dia 24, e eles precisam retornar ao presídio até o dia 28 de dezembro. São quatro, cinco dias aí de folga, né? A Secretaria de Justiça relembra que esses presos que têm direito a esse saidão, eles já estão em regime semiaberto, ou seja, eles passam um dia fora ali da cadeia trabalhando, só retornam realmente para dormirem, e eles também já têm aquele histórico, né, de bom comportamento. E caso eles não retornem, eles são considerados ali foragidos pela justiça e acabam perdendo esse benefício do regime semiaberto. Então, relembrando, eles saem amanhã, véspera de Natal, dia 24, e eles precisam retornar até o dia 28. Fred? Pelo seu bom comportamento também, você vai trabalhar esses próximos quatro dias, tá bom? Você vai estar aqui com a gente, Jesse. Gente, eu vou voltar aqui, olha o assunto aqui. Quantos presos aí, porque já teve saidão para estar com pau esse ano aí? Quantos presos não voltaram aí nos últimos sete saidões aí ao longo desse ano todo? Pois é, Fred, foram sete saidões, né, ao longo desse ano ali, dia das mães, dia dos pais, sempre tem um saidão. A Secretaria de Justiça informou pra gente que 227 presos não retornaram, mas quase todos já foram ali recapturados, né, já voltaram então para a cadeia. Então, relembrando, gente, se você tem alguma informação, né, eles devem retornar até o dia 28. Caso vocês ali fiquem sabendo que algum preso não retornou, é seu vizinho, você viu na rua, ligue imediatamente para a polícia para o número 197. Fred, relembrando, saidão começa amanhã, véspera de Natal e vai até o dia 28. Caso esses presos não retornem, aí eles são considerados foragidos ali da Justiça e vão perder esse benefício já do regime semiaberto. Fred? Cara, pois é, vocês viram os números aí, a maioria deles retornam, né, a maioria deles retornam, vão ter aí quatro dias e aí depois tem que retornar. Se não retornarem, acabam sendo capturados aí como foragidos, inclusive.